Emissora que ao longo desses anos vem trabalhando com credibilidade, com comprometimento, se reinventando, se adaptando aos novos momentos, mas sobretudo ajudando a construir um Estado melhor. Vida longa para a TV Acrítica, que Deus abençoe a todos. Hoje é quinta-feira, 2 de junho, quero parabenizar a TV Acrítica, parabenizar toda a rede Calderado de Comunicação e pedir a Deus que nos abençoe a todos. Parabéns a TV Acrítica, valeu! Acrítica, valeu!